NAMOREI Minha flor, por favor, tenho aqui só por si muito amor, minha flor, por favor, tenho aqui um coração ao seu dispor, minha flor, por favor, tenho aqui só por si muito amor. Minha flor, por favor, tenho aqui um coração ao seu dispor. Ao chegar o carnaval, ela bancou a sabida, me fugiu com um palhaço que encontramos na avenida. Não sei como nesse dia meu peito não rebentou e eu confesso eu fiquei besta muito mais que o que eu já sou. Eu lhe chorei amargurado como um deserro desmamado. Minha flor, por favor, tenho aqui só por si muito amor, minha flor, por favor, tenho aqui um coração ao seu dispor. Minha flor, por favor, tenho aqui só por si muito amor, minha flor, por favor, tenho aqui um coração ao seu dispor. Alguns anos se passaram, nunca mais nela pensei, até que ontem novamente na avenida a encontrei. Pela mão e até ao colo, já tinha três palhacinhos, não era mais uma senhora, era um circo de cavalinhos. Quis-me falar, eu dei-o fora e lhe cantei sem mais demora. Já com três, mas que horror, já não há só por si tanto amor. Já com três, mas que horror, fique lá com o seu palhaço, faz favor. Já com três, mas que horror, já não há só por si tanto amor. Já com três, mas que horror, fique lá com o seu palhaço, faz favor. A CIDADE NO BRASIL